E no capítulo dessa quinta-feira, Beatriz escuta Samanta falando com Salma que ela não aguenta ver a sua mãe mal e sente vontade de ficar longe. Beatriz, coitada, fica arrasada. Beatriz conta para Angela o que a sua filha lhe disse e Angela tenta tranquilizá-la, dizendo que Samanta também sofre por vê-la assim. Mas Beatriz diz que não. Samanta é uma mulher muito egoísta. Ela não consegue acreditar que tudo isso é culpa dela. Foi erro de sua criação. Angela pede a Beatriz autorização para deixá-la ir até Real do Mar. Chega o dia da segunda audiência do Conselho da Faculdade. O espetor Benjamin comparece como testemunha de Angela e mostra as vítimas de Aníbal e Yolanda. Angela faz seu discurso afirmando que ela teve sorte de estar viva. Angela faz referência principalmente a Duarte, que nesse momento a agressão não veio de criminosos, mas de pessoas que deveriam guiar e ajudar alunos. Adela chega com sua amiga ao Real do Mar. Adela tem uma vaga lembrança do lugar. O Conselho da Faculdade decide que Angela continuará na faculdade, pois ela é inocente. Leonardo abraça Angela. Luiz e Pablo continuam preocupados com o sumiço de Abel. A doutora liga e diz que já encontraram Abel. Ele está na cadeia por ter causado confusão, por estado de embriaguez. O espetor Benjamin é designado para cuidar do assassinato de Sandro. Leonardo passa todas as informações sobre seu pai. Mirtes visita Angela e finge-se de boa, mas Angela não acredita em sua bondade. G1N